Fala pessoal, BeirutraGamer aqui de novo trazendo mais um vídeo, dessa vez aqui é um vídeo de Minecraft, e hoje eu estou trazendo um mod de TheZip, Minecraft sim, agora ele está para o Minecraft, esse mod tem a versão beta 1.2. Então, no decorrer do jogo eu vou falar um pouco sobre ele, então vou criar aqui um mapa, TheZipr, está ótimo, criar novo jogo, possivelmente eu poderia fazer uma série, mas vocês aqui decidem se é mod novo ou se é uma série, beleza? Então, está gerando um mundo aqui, vai dar um pouquinho de lag, então, opa, sempre o padrão de você nascer, da respawn, vai ser do lado do mar, como no TheZipr normal, vai ser uma beirada do mar, certo? Então, aqui a gente, no lado direito, no leicima, tem o nome, BeirutraGamer, que é o meu nickname do Minecraft, embaixo tem o Blood, que é o sangue, o padrão do TheZipr, eu acho, com certeza, não sei. E embaixo fala o quanto de zumbi que tem no mapa, que ali temos 81, então vamos pegar um pouquinho aqui de madeira, principalmente, que eu não sei se a gente vai precisar, vai precisar. Eu não sei se pode pegar madeira, deve poder sim, vocês me dizem, é, vamos então, não vou correr, para mim não ficar com fome. 83 zumbis, vamos tentar, achar uma coisa de interessante aqui, opa, 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 zumbi ali, zumbi ali, pronto, deixa eu quebrar isso aqui, dá um tiro, ali, ele não está percebendo que é eu que estou atirando. 2 balas minhas foram jogadas fora, certo, eles não droparam nada, além de experiência, então, ai, recarrega, já perdi experiência, eu acho que se você tirar, os outros zumbis podem ouvir. Aqui não tem nenhum, pelo que eu saiba, os zumbis dropam alguns itens, eu não tenho certeza, opa, tirei sem querer. Hum, tem mais, tem alguma coisa para, opa, aqui. Eu sou muito ruim, já gastei 2 pentes. Pronto, matamos, vamos lá. Ver o que que, o que que deu lá, o que aconteceu. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, mano, para. Deixa eu dar uma volta aqui, porque tem mais um zumbi ali atrás. Tem, tem aqui 6 pentes. Isso mesmo. Uma bandagem. Feijão e sardinha, eu acho que é sardinha. Música chata. Então, caraca. Eu quero zumbi, opa. Opa. Matei 2, hehe. Pronto. Só XP. É, é bom que depois a gente faz uma casa, pega de diamante e encanta uma espada. Vem cá, zumbi. Ó, esse zumbi, eu custou. É... Isso. Ele dobrou um... Ele dropou um... Canid paste. Canid paste. Deixa eu comer esse aqui. Pronto, meu sangue voltou. Deixa eu vir aqui, que aqui tem dois zumbis. Eles podem dropar algo. Volto aqui, seu infeliz. Deixa eu bater aqui, lá. Ah, não vou gastar minhas munição, não. Só XP. Vem cá. XP também. Deixa eu pegar aquele ali, aqui, porque eu já apertei esse aqui, né? Hum, pronto. Deixa eu recarregar a arma, pronto. Só... XP. Acho que é assim que se diz. Opa, baú, baú. Baú. Opa, duas bandanas e um... Canid frank... Canid frank and beans. Esse aqui é sardinha. Feijão. Pasta, que eu não sei o que que é. Então, vamos procurar ver se a gente acha zumbi e mais algum baú, porque eu vou precisar de munição, galera. Munição é o que eu vou mais precisar no jogo. A arma é na infinita, ela não acaba, tá? Então, objetivo não morrer. O jogo, ele é... Tá no hard, ok. Procurando baús, ver se eu acho... Na beira do mar. Igual a gente achou aquele. Eu não sei se é muito difícil achar baú. Mas tudo ok. Vamos... Procurando aqui. Deixa eu dar a volta aqui, descer outro lado. Opa, zumbi, ele achamos. Eu só queria baús. Hum, vem cá, esse é um zumbi. Headshot, quer ver? Matei. Pronto. O que que ele dropou? Experiência. Eu não tô entendendo... Desculpa. Essas seeds... Momento feio. Eu não tô entendendo... Lag. Eu não tô entendendo essas seeds caídas aqui no chão. Ao lado do... Opa, baú. Caraca, hoje tem rango pra... O dia todo. Já comi. Pra que que eu vou comer mais? Vamos andando. Quem sabe a gente não ache outro baú. Já achamos dois. Dois. Eu quero zumbis, eu quero o baú. Hum, vamos... Tem... Que... Não sei... Por que zumbi... Não tô entendendo. Por que matar zumbi aqui é ruim? É bom? E lá... No... Deizinho não é tão bom. Eu acho que eu devo saber a resposta. Lá eles vão atrair... Os... Outros zumbis. E aqui eles vão dropar itens de bom. E lá o de ruim é aquilo. De bom eu não sei. Porque eu não... Eu não... Não foi uma... Eu acho que eu nem lembro. Eu não sei se eu... O tempo que eu joguei deizinho. Eu acho que foi uma... Semana. Por aí. Nossa, tá dando um pouco de lag aqui. Vamos procurar mais baú. Porque baú... É divino. Baú é uma coisa boa aqui pra... A gente conseguir. Cara, eu... Eu quero mais um zumbi. Peraí. Opa. É essa aí que a gente deu respawn? Não acredito. Deixa eu voltar ali pra outra ali. Que eu quero zumbi. Temos 83 zumbis no mapa. Ok. Podia ter mais. Deixa eu dar a volta até lá na frente. A Bobber. Só tem uma. Eu vou pegar. Achado não é roubado. Como diz o ditado. Eu não tô errado. Ok. Pra ali não vai ter nada. Opa. Eu acho... Eu nunca... Caraca. Eu nunca achei nenhum zumbi numa floresta. Eu acho os zumbis mais na... Lá na... Deserto. E essa parte aqui de fora. Hum... Vou procurar um zumbi. Porque zumbi não é de Deus. Tá ficando de noite. Que ruim. Pra mim. Ah, aquele balde a gente já pegou. Deixa eu... Não tem zumbi não. Eu acho que eu matei todo mundo. Porque eu sou muito like a boss. Cadê zumbi? Zumbi? Vem cá zumbi. Vou pôr um aqui. É pessoal. Depois de ter matado... Bruscamente esse zumbi. O vídeo fica por aqui. Link do mod. Na descrição. Eu vou... Vou fazer também um tutorial. Com um link. Deixando ele aí no meu outro canal. Certo? E vocês deram uma... Vão dar uma olhada aí. Tutorial bem facinho. Simples. Não há nada de difícil. Então é isso. Valeu. Deu um like favorito aí. Pelos zumbis. Que morreram. Triste né? Então. Até a próxima. Se quiser a série. Pode pedir aí. Então é isso pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui.